E a próxima aqui do pote, na verdade, já é, eu tenho que admitir, a minha Maravilha do Mundo favorita de todas. Aí os Efésios, essa é uma das melhores histórias, inclusive, relacionadas às sete Maravilhas do Mundo, e uma das mais absurdas, os Efésios, vou na minha mesmo, vou na minha mesmo, acho que o Antípoto de Sidon estava maluco, não deve ter existido, assim, então vamos botar aqui, vamos botar no C, né, porque é um defeito, né, a inexistência é um defeito grave. Fala, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um negócio um pouco diferente aqui, eu vou ranquear aqui sete Maravilhas do Mundo, vocês já devem ter visto um vídeo desse tipo, é basicamente ranquear, realmente colocar em ordem aqui do melhor para o pior, S é o melhor e D é o pior, na verdade, geralmente o F é o pior, só que as sete Maravilhas do Mundo é só coisa boa, né, então até o C já é ofensivo, né, quanto mais o D, mas a gente tem que distribuir, né. E a gente vai começar, então, com essa que está aqui em primeiro lugar, que está, bom, está sem lugar nenhum, na verdade, né, mas é que está em primeiro aqui no pote, que é a estátua de Zeus em Olímpia, a estátua de Zeus em Olímpia. Bom, eu já até falei dessa Maravilha numa, no vídeo sobre as Olimpíadas que eu fiz aqui no canal, eu comentei sobre a estátua de Zeus em Olímpia, que é uma estátua do Deus Zeus que ficava na cidade Santuário de Olímpia, né, Olímpia era uma cidade santuário controlada pela cidade-estado de Elis, então, Olímpia não era uma cidade-estado propriamente, mas era lá que acontecia as Olimpíadas, e as Olimpíadas era uma festa em honra a Zeus, né, a Zeus Olímpico mais especificamente, e por isso tinha lá um grande templo de Zeus, e no grande templo de Zeus tinha a estátua de Zeus em Olímpia, né, que era uma estátua de marfim e ouro, né, uma estátua crise elefantina, que a pele dele era de marfim e a roupa, né, os acessórios eram de ouro, uma estátua gigantesca, que quase batia no teto, né, tem um viajante grego que é o Pausanias, que fala que se, acho que é o Pausanias ou o Estrabão, que fala que se a estátua se levantasse, ela derrubaria o teto do templo, né, então realmente uma estátua gigantesca, e assim, onde que a gente coloca isso, né, é difícil, né. Olha, eu vou colocar no B aqui, até pra gente ter uma certa referência enquanto a gente constrói esse ranking, porque não é a minha preferida, é uma estátua, né, uma estátua por maior que ela seja, tem outras maravilhas que são muito maiores, então no aspecto grandeza ela não tá entre as principais, no aspecto luxo, ela também não tá, tá meio na média, né, ela é feita de ouro e marfim, beleza, mas nem é ouro e marfim puro, né, tipo assim, ela não é maciça de ouro e marfim, é uma estrutura de madeira sobre a qual era aplicado marfim ouro, então em termos materiais também não é a mais rica de todas. É bem estilosa, né, é um Zeus com a Nice, né, ou Niké, a Vitória, numa das mãos, o Cetro na outra, depois eu vou colocar uma imagem mais completa, né, porque essa aqui tá pequenininha, vocês não devem estar vendo nada, mas eu vou editar esse vídeo aqui e coloco umas imagens maiores pra vocês verem. Mas eu acho, por exemplo, o altar de Zeus em Olímpia, que era feito de cinzas dos animais sacrificados no altar, então o altar sempre crescia à medida em que os animais eram sacrificados lá, né, era feito tipo uma argamassa feita de cinzas dos animais sacrificados pra Zeus, eu acho mais interessante ainda do que a estátua dele, então eu vou colocar aqui no meio do caminho, no B. E a próxima aqui do pote, na verdade, já é, eu tenho que admitir, a minha Maravilha do Mundo favorita de todas, mas eu vou tentar ser objetivo aqui, né, porque por mim eu colocaria ela no S, com certeza, porque o Colossus de Rodas, sei lá porque, eu acho que eu tenho filme, né, que tem o Colossus de Rodas Stop Motion, tem o Colossus de Rodas do God of War, é muito estilosa, né, e tipo assim, ela tem essa postura, que a gente já vai comentar sobre ela, com as pernas abertas, uma perna em cada lado do porto, uma tocha levantada, e o sol, né, ela é a estátua do sol, então tem aquela coroa, né, radiata na cabeça, então assim, é uma, se fosse assim, se a estátua fosse assim, seria mais incrível ainda do que provavelmente ela era, porque na verdade, vamos direto então ao assunto, né, vou deixar ela aqui por enquanto afetivamente, depois a gente vai descer ela em umas posições. Mas a estátua de Rodas, só contar um pouco da história dela, o que é o Colossus de Rodas, né, Colossus é um termo em grego para representação, para estátua, não precisa ser grande ou pequena, é graças ao Colossus de Rodas, que era uma estátua muito grande, mais ou menos dois terços do tamanho da estátua da Liberdade de Nova York, né, acho que são uns 33 metros, se eu tiver errado, depois eu coloco as correções na edição do vídeo. Mas por volta disso, então era uma estátua muito grande para os padrões da época, tem um autor, acho que é o Plínio, no História Natural, fala que um único dedo dessa estátua era maior do que a maioria das outras estátuas, né, então uma estátua de corpo inteiro, de tamanho normal, né, natural, era menor do que um dedo da estátua do Colossus de Rodas, que é um colosso, então é uma estátua, né, de quem? Do deus Sol, né, ou Helios, né, se preferir, Helios em grego, Sol em latim, é uma estátua do deus solar, que era o patrono ali da ilha de Rodas, da cidade de Rodas, que ficava na ilha de Rodas, que era uma cidade portuária muito importante. Então, quando que essa estátua surge? É na seguinte situação, né, quando Alexandre o Grande, sempre a gente volta para Alexandre o Grande, mas quando Alexandre o Grande morre, ele tinha conquistado o Império Gigantesco, e esse Império não tem nenhum sucessor que dá continuidade ao domínio total daquele território, né, então ele é dividido entre os principais generais de Alexandre, que começam logo a brigar entre si também, para ver quem controlaria cada uma das porções do que era o Império de Alexandre. E aí um desses generais é o Antígono da Macedônia, e tem o Ptolomeu do Egito também, né, aliás, o Ptolomeu da Macedônia, que fica com a parte do Egito. E aí essa ilha de Rodas ficava, era disputada por esses dois generais, era um território disputado por esses dois generais, e inicialmente ela se alia com o Ptolomeu. E aí o Antígono faz uma investida, ele e o filho dele fazem uma investida na ilha de Rodas para tomar a ilha, para assumir o controle da ilha, né, então levam um monte de equipamento de cerco, torre de cerco, o melhor que tinha da tecnologia militar da época, para fazer um cerco à cidade de Rodas, para que eles se rendessem e decidissem se aliar, né, se submeter a Antígono e deixar de apoiar Ptolomeu. E aí os rodenses, o povo de Rodas, acionam o Ptolomeu, e o Ptolomeu manda exército, manda uma frota gigantesca para defender Rodas, e aí o exército de Antígono recua, eles saem vazados e deixam aquele equipamento todo de guerra, né, boa parte dele abandonado em volta de Rodas. Aí os rodenses pegam essas armas que eram de bronze e ferro, principalmente esses equipamentos de bronze e ferro, vendem parte disso, derretem outra parte, e com esses recursos, segundo dizem as histórias antigas, né, vai saber se é exatamente isso que aconteceu, mas com esses recursos eles constroem a estátua em honra ao Deus Sol, por esse livramento, por assim dizer, né, por terem conseguido resistir à invasão dos macedônicos de Antígono. E aí eles constroem, então, o Colos de Rodas, a partir das armas dos inimigos que eles não venceram exatamente, né, mas assim, aqueles que os ameaçavam antes viraram, sei lá, alimento para edificação que tornaria essa cidade célebre para sempre, né, então é uma história interessante para caramba. Só que aí a gente já tem que começar a derrubar ela um pouquinho, porque isso acontece no terceiro século antes de Cristo, e poucos anos depois, essa maravilha do mundo é que durou menos tempo, então depois de algumas décadas, ela já cai, porque em termos de construção mesmo, era meio inviável fazer essa estátua do tamanho que foi, e era uma região que acontecia um terremotos frequentes, tremores de terra, né, então poucas décadas depois que ela é construída, ela já quebra na altura dos joelhos, e aí a maioria dos viajantes, os caras da história antiga que passaram por Rhodes e falaram sobre esse monumento, relatam isso, né, que tinham visto, não a estátua completa, mas as ruínas da estátua e os joelhos, e a estátua de pé apenas até os joelhos, né, então assim, é uma estátua que não durou muito, então nisso ela já cai um pouquinho, né, porque Zeus, a estátua de Zeus em Olímpia pelo menos durou vários e vários séculos, né, ela foi ser destruída provavelmente ali no quarto, quinto século, nos tempos em que o Império Romano estava se convertendo ao cristianismo de forma oficial, né, e os templos pagãos, chamados pagãos, né, os templos tradicionais greco-romanos, gregos e romanos, e outras religiões, de outras religiões, estavam sendo derrubados, mas aí a estátua do Colos de Rhodes, não, ela dura pouco tempo, então já perde uns pontos, e outro ponto que ela perde, bom, em termos de riqueza também não é a mais rica de todas, porque ela era feita de bronze, né, e ferro, então assim, em termos de valores também não era muita coisa, e ela não era maciça também, era uma, foi feita uma armação de ferro, segundo os textos antigos, e placas de bronze foram colocadas sobre essa armação, né, queiram essa estátua de pedras, para poder ter um peso maior, e resistir mais ao tempo, funcionou até certo ponto, mas depois não funcionou mais, né, porque como eu disse, ela não dura muito tempo, mas outra coisa que faz ela descer mais uma posição aqui, infelizmente, é que essa posição dela, não é atestada em nenhuma fonte histórica antiga, essa posição de pernas abertas, uma perna de cada lado do porto, e tem muitas razões, pelas quais os historiadores duvidam, que ela, que a estátua fosse assim, uma das razões, primeiro, é que ninguém fala isso na antiguidade, então, sei lá, isso é uma invenção de pessoas que foram retratar isso, acho que no Renascimento, então, assim, não tem nada que nos levasse a crer que a estátua era assim, além disso, caso ela fosse assim, ela teria, para construir essa estátua, eles teriam que fechar o porto, porque como é que você constrói, né, uma estátua com um pé de cada lado do porto, sem fechar ali o fluxo dos navios, né, isso ia atrapalhar muito, seria totalmente inviável, do ponto de vista econômico, logístico, né, para essa cidade que dependia tanto da questão do comércio marítimo, fechar o porto, ou deslocar esses navios, para outra rota, sei lá, alguma coisa desse tipo, então, assim, isso seria inviável, do ponto de vista arquitetônico também, o peso da estátua seria absurdo para ela ficar nessa posição, então, isso não teria acontecido, e outra coisa, é que caso, como essa estátua caiu, né, ela colapsou, as ruínas dela teriam fechado o porto também, isso teria causado um impacto gigantesco na cidade, na economia da cidade, e, provavelmente, alguém no passado teria registrado isso, né, ninguém fala também sobre isso, então, dificilmente, a posição dela era essa, né, na verdade, assim, vamos dizer, não era essa, e a tocha na mão também, que lembra a estátua da liberdade, que provavelmente foi inspirada no Colosso de Rhodes, né, eu não tenho certeza, mas, muito provavelmente, porque ela tem muitas relações com o Colosso de Rhodes, tem a coroa radiata igual o do Colosso de Rhodes, tem a tocha na mão igual o Colosso de Rhodes, e tem, bom, e é uma estátua grande como o Colosso de Rhodes, mas a questão da tocha, ela aparece por uma leitura equivocada de um texto, que fala que o povo de Rhodes acendeu tochas, no plural, na verdade, eles falam a tocha da liberdade, mas eles falam a tocha da liberdade no mar e na terra, então, dá a entender que, na verdade, é um tipo de tocha que foi aceso várias tochas desse tipo, ou para esse propósito de celebração da liberdade, mas o texto não fala que essa tocha ficava na mão do Colosso, nem coisa do tipo, e para você manter também essa tocha acesa na mão do Colosso lá em cima, você teria, sei lá, construído uma escada do lado de fora dele, ou do lado de dentro, é assim, também é meio arquitetonicamente inviável, então, o Colosso de Rhodes vão colocar ali no B aí, para não derrubar para o C, é o maior, é o meu afeto aqui, é a minha subjetividade que está mantendo ele aqui no B, porque é a minha preferida, mas é, tem que ser objetivo, né, se é que isso é possível, e aí a próxima é o, os jardins suspensos da Babilônia, né, esse também, ele tem um pouco de Colosso de Rhodes, assim, porque, os jardins suspensos da Babilônia, segundo, algumas fontes dizem, na verdade, uma fonte diz, que é o Berosso, que é um historiador, é um sacerdote, na verdade, babilônico, que escreveu um texto em grego sobre os babilônicos, acho que no século terceiro, antes de Cristo, e o Berosso nessa fonte diz que Nabucodonosor tinha construído uma espécie de montanha verdejante, uma montanha cheia de vegetação, flores, árvores, etc, para simular a paisagem natural da cidade natal de uma das mulheres dele, que foi acompanhar o Nabucodonosor até a Babilônia, e estava muito triste porque ela sentia falta de casa, estava com saudade de casa, Nabucodonosor vai lá e constrói meio que a paisagem da cidade natal dela artificialmente, com parafusos de arquimédios para levantar água, sei lá, do tigre ou do eufrates, para alimentar, para regar, por assim dizer, para molhar os jardins suspensos, então uma série de tecnologias e tal que são descritas, mas assim, essa é a única fonte que fala sobre os jardins suspensos nesse sentido, outras fontes falam sobre os jardins suspensos, atribuem ele a outros reis, alguns reis sírios, ou então Semiramis, que é uma rainha meio lendária também, então assim, é muito historicamente suspeito a existência dos jardins suspensos da Babilônia, nenhum texto babilônico, em babilônico propriamente, nenhuma documentação babilônica, tabuinhas de argila, cuneiformes, falam do jardim suspensos da Babilônia, então é muito suspeito, e o que a gente sabe de jardins artificiais, que esse sim tem atestação arqueológica e tal, são os jardins de Sennacherib, por exemplo, de reis assírios, então não na Babilônia, na Mesopotâmica, mas na região da Assíria, mais ao noroeste, a Babilônia está no sudeste da Mesopotâmia, então assim, os jardins suspensos mais famosos, que são esses atribuídos a Nabucodonosor II, provavelmente não existiram, provavelmente é uma atribuição de algo do imaginário mesopotâmico a essa figura muito famosa, mas historicamente, não deve ter existido, então vamos botar aqui, vamos botar no C, porque é um defeito, a inexistência é um defeito grave, vamos pôr até no D aqui, vamos pôr no D, quem sabe depois a gente sobe ele para o C, e aí o próximo, essa também é interessante, é o templo de Ártemis, em Éfeso, que eu particularmente, colocaria isso no D, porque é um templo grego, tipo assim, a gente tem outros templos gregos, tem o Parthenon, o Parthenon, a gente tem estruturas parecidas com isso, a gente vê muita coisa parecida com isso também, na arquitetura mais contemporânea, de Casa Branca, essa arquitetura principalmente baseada nesse saudosismo renascentista, para frente ali na Europa, dos arquitetos da Europa, de buscar esses projetos greco-romanos, então a gente está acostumado a ver isso, então o que causa menos entusiasmo, menos deslumbre, menos espanto para mim, é o templo de Ártemis em Éfeso, mas dá para subir ele algumas posições, primeiro porque a história dele é interessante, porque o templo de Ártemis em Éfeso, arqueologicamente, a gente sabe que existiram três templos de Ártemis em Éfeso, ou pelo menos três templos em Éfeso, dois associados explicitamente a Ártemis, essa deusa, e um atribuído a uma deusa, a grande deusa, uma deusa mais genérica, que os gregos depois vão chamar de Ártemis, mas provavelmente era de tempos em que esse nome ainda nem existia, e a ideia que a gente conhece mitológica de Ártemis ainda também não tinha sido desenvolvida, era uma outra deusa, sei lá, outra forma de pensar sobre o sagrado, mas de qualquer forma existia um santuário da Era do Bronze, que era bem simples, não tinha templo, era só um cercado, um altar, e algumas pequenas construções, e esse altar foi inundado, e aí depois, muito tempo depois, construíram o templo efetivamente de Ártemis, explicitamente para deusa Ártemis no mesmo local, segundo as lendas, inclusive, esse primeiro templo da Era de Bronze foi construído pelas Amazonas, então ele tem toda essa lenda que o cerca também, as guerreiras lá, dos mitos, mas depois ele foi reconstruído, acho que por volta de 500 a.C., por aí, e aí, em 352, se eu não estiver enganado, de novo, depois eu faço as correções devidas na edição, esse templo pega fogo, e essa data, ela é muito significativa, porque 352 é a data de nascimento do Alexandre o Grande, e a história associa essas duas coisas, porque os historiadores antigos, biógrafos de Alexandre, por exemplo, associam o templo de Ártemis ter pegado fogo, porque Ártemis era uma deusa associada ao parto, ela cuidava do parto, e aí, a lenda diz que Ártemis estava tão preocupada com o parto, do grande Alexandre, que estava nascendo ali, que ela se descuidou do seu próprio templo, e ele acabou sendo incendiado, e aí, essa história parece que já circulava, talvez, nos tempos de Alexandre mesmo, que já se tornou uma figura lendária ainda viva, e o Alexandre, tem uma outra história interessante do templo de Ártemis, que é quando esse templo vai ser construído pela terceira vez, um pouco antes disso, dele ser construído pela terceira vez, o Alexandre o Grande se oferece para financiar a reconstrução do templo, aí os Efésios, essa é uma das melhores histórias, inclusive, relacionadas às sete maravilhas do mundo, e uma das mais absurdas, os Efésios respondem para Alexandre que não, eles não querem, eles não podem aceitar o dinheiro de Alexandre, por quê? E aí o motivo é o seguinte, porque não seria adequado, não seria próprio, que um Deus pagasse para a construção do templo de outro. Tipo assim, a moral, ou moral que o Alexandre tinha, ou passou a ter historicamente, porque essas coisas, vai saber se é verdade também, mas são tantas histórias fantásticas atribuídas a Alexandre o Grande, que é impressionante mesmo, como que um imaginário criou essa, realmente divinizou o cara, é uma figura que eu acho muito fascinante na história, o tal do Alexandre, principalmente essas viagens, o Alexandre histórico vai saber se ele realmente era tão grande, mas o Alexandre das histórias, o Alexandre das biografias antigas, é uma figura totalmente ímpar, mas então assim, essas histórias já colocam o templo de Ártemis aqui, pelo menos no C, e tem outra coisa também, que é que a lista das sete maravilhas do mundo, ela é muito antiga, então a gente tem registros de praticamente exatamente essa lista, com uma diferença só, no primeiro século antes de Cristo, então até o Coliseu não está aqui, por exemplo, porque o Coliseu é recente demais, o Coliseu é do primeiro século depois de Cristo, isso é recente demais para ter entrado na lista, ainda que ele apareça em algumas listas renascentistas, mas o que eu estava falando, ah é, que tem um cara do primeiro século antes de Cristo, que ele lista as sete maravilhas praticamente que a gente conhece hoje, com uma diferença que daqui a pouco eu cito, e esse cara é o Antípatro de Sidon, e ele escreve falando que visitou a maravilha tal, e aquela outra, e aquela outra, e mais uma terceira, e quarta, e quinta, e quando ele viu o templo de Ártemis em Éfeso, todas as outras perderam o brilho, porque o sol jamais brilhou sobre algo tão maravilhoso, eu vou colocar o texto aí na tela depois, mas assim, é um cara que supostamente viu todas as maravilhas do mundo, exceto uma, que está na lista aí, e a gente não falou dela ainda, e diante disso, ele falou que o mais impressionante de todos era o templo de Ártemis em Éfeso, eu acho que ele está exagerando, talvez fosse um grande devoto de Ártemis, então a gente poderia até subir para o C, por causa dessa citação, que o cara que realmente é da época, falando que essa era a S, o Antípatro, na lista do Antípatro, o templo de Ártemis está aqui, então eu vou ter a audácia de colocar ele aqui, vamos pôr ele aqui no B, pelo menos, e aí a gente vai para o próximo, que é justamente a maravilha que não aparece na lista do Antípatro, porque é uma das mais recentes de todas, que é o Farol de Alexandria, e o Farol de Alexandria, isso é que ele é contemporâneo mais ou menos, o Farol de Alexandria é mais ou menos contemporâneo do Colos de Rhodes, porque ele também está nesse contexto do início da dinastia dos Ptolomeus lá do Egito, lembra que os Ptolomeus foram, o Ptolomeu I foi aquele que apoiou a cidade de Rhodes para defender essa cidade, e daí surgiu o Colos de Rhodes, e é o Ptolomeu I também que encomenda a obra, acho que ela não termina no reinado dele, acho que termina no reinado do filho dele, o Ptolomeu II Filadelfo, o primeiro Ptolomeu I Soter, acho que é o Ptolomeu II Filadelfo, que é também quem encomendou aparentemente a construção da Biblioteca de Alexandria, que não é uma das sete maravilhas do mundo, mas poderia ser, e a gente tem um bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, que é o Calímaco, que já fazia a lista de maravilhas do mundo antes, inclusive do Antípatro, acho que no terceiro ou no segundo século, antes de Cristo, é, mas o trabalho dele se perdeu, então a gente não sabe quais que ele cita, mas enfim, então o Farol de Alexandria é construído mais ou menos na época do Colos de Rhodes também, e assim, o Farol de Alexandria, qual que é a dele, né, é um farol que ficava na ilha de Faros, ah, isso é interessante, a nossa palavra no português farol, vem do Farol de Alexandria, assim como o Colosso, a gente usa a palavra colossal, né, o Brasil impávio do Colosso, a gente usa esse termo no sentido de grandioso, por causa do Colos de Rhodes, e também a gente usa a palavra farol, para qualquer desse tipo de estrutura, por causa do Farol de Alexandria, então isso é uma coisa curiosa, né, porque ele era chamado de Farol, porque ele ficava, era uma estrutura que ficava na ilha de Faros, que é uma ilha que faz meio que uma proteção para a cidade de Alexandria, a cidade de Alexandria, que foi uma cidade fundada pelo Alexandre Grande, né, no norte do Egito, no delta do Nilo, ela já está bem próxima da costa, era uma cidade portuária muito importante, só que ela tem, quer dizer, ela é costeira, né, só que ela tem ali uma ilha que formava tipo um escudo, que protegia a Alexandria das ondas de, enfim, de coisas, de problemas mais graves que o mar poderia trazer para as cidades costeiras, e aí o Farol ficava nessa cidade, nessa ilha, a ilha de Faros, e servia para guiar ali os navegantes, né, então ela tinha um espelho para refletir a luz do sol durante o dia, para dar um clarão mesmo, assim, né, e aqui a gente vê também faróis posteriores, e à noite acendia-se uma fogueira, né, sei lá, uma fornalha, para criar esse sol, por assim dizer, artificial durante a noite, então era uma estrutura nesse sentido, e assim, em termos materiais, é relativamente modesta também comparada com as outras, não era tão grande para um edifício tão pouco estiloso, não é porque o Colosso de Roses não era tão grande, mas, pô, é uma estátua gigantesca, agora quando você pega uma edificação mais tradicional desse tipo assim, que é um empilhamento vertical, pô, sacanagem com os arquitetos fantásticos que fizeram isso, mas assim, a gente está em um nível muito alto aqui de comparação, o patamar está muito alto, então assim, esteticamente o farol de Alexandria não é tão interessante assim, ainda que eu ache fascinante assim, a questão de faróis em geral, né, enfim, o farol como símbolo, o farol também como um lugar, sei lá, desperta uma, sei lá, umas viagens, né, você se imaginar num farol, é um lugar meio que de reclusão, que representa firmeza ali, mesmo no caos total das tempestades, enfim, tem toda essa questão relacionada aos faróis, mas assim, como a gente está em um patamar muito alto, eu deixaria talvez ele aqui no C, né, pelo menos ele existiu com certeza, diferente dos Jardins Suspensos da Babilônia, e ele existiu por muito tempo, inclusive foi uma das, eu acho que é uma das, talvez a segunda maravilha do mundo, que durou mais tempo, a segunda ou a terceira, porque a gente tem registros medievais desse farol ainda funcionando, é no período de dominação ali, são governantes islâmicos já na região, que fazem alguns reparos no farol, mas ele acaba sucumbindo, e aí depois acabam construindo outra coisa em cima dele, que eu acho que é tipo um forte, né, em cima do, aproveitando a fundação do farol, mas ele durou muitos séculos, assim, né, mais de um milênio, então é bem impressionante, né, mas o patamar está muito alto, eu vou manter ele aqui no C, e aí eu vou escorregar uma dessas três aqui, para o A já já, porque a próxima que vai entrar, também não é uma que eu, acho das mais impressionantes, que é o Mausoléu de Alicarnasso, né, o Mausoléu de Alicarnasso é um mausoléu, outra maravilha do mundo, que dá origem a uma palavra nossa no português, né, mausoléu, que a gente usa para esse tipo de edificação mortuária, né, uma espécie de, bom, é uma construção fúnebre, para abrigar o morto, só que está acima do nível do chão, ele não está efetivamente enterrado, né, então esse tipo de edificação, hoje a gente chama de mausoléu, e o mausoléu de Alicarnasso é o precursor disso, porque o mausoléu de Alicarnasso, era o monumento fúnebre de Mausolo, de onde veio o nome, que era um rei cliente da Pérsia, né, um rei ali da Ásia Menor, que era um vassalo, né, um cliente dos persas, então não é uma figura também tão proeminente, o tal do mausolo, e a esposa dele também, Artemisia, foi colocada também, né, jazia ali no mausoléu de Alicarnasso, e é um monumento inspirado em outros monumentos que já existiam na época também, só que em menor escala, na região ali da Lícia, se eu não me engano, né, tinha uns mausoléus, que não chamava mausoléu ainda, menores, e ele fez uma espécie de super mausoléu, um super monumento daquele pra ele e pra esposa. E uma coisa interessante sobre o mausoléu de Alicarnasso, pra eu não ficar tão desinteressante assim, o mausoléu, uma coisa interessante, bom, uma coisa interessante é que ele é a maravilha do mundo associada ao Hades no Age of Mythology, né, então já pontos pra ele, mas uma coisa historicamente interessante é que o mausoléu de Alicarnasso tinha vários frisos, várias decorações e tal, e ele, essa arte dele foi transferida e pedras dele também, né, partes das ruínas dele, ele já estava arruinado na Idade Média, o material dele e esses frisos foram utilizados na construção de um castelo ali de templários ou de hospitalários, não lembro exatamente, mas de alguma ordem dessas, militares, religiosas ali, medievais, que construíram um castelo na região, esqueci o nome, Bordum, uma coisa desse tipo, e aí utilizaram o material, né, do mausoléu, isso é interessante também que várias dessas maravilhas, o material delas foi reaproveitado pra várias outras coisas, então o Colosso de Hades mesmo tem uma história que eu nem contei, porque eu falei tanto do Colosso, né, mas tem uma história interessante também de quando a ilha de Hades, muito tempo depois, nos tempos do, já de um governante islâmico, ele conquista a ilha e aí vê aquelas ruínas, aquele monte de, aquela sucata, né, basicamente de ferro e bronze que antes era o Colosso, e aí ele vende aquela sucata pra um judeu da região de Edessa que carrega não sei quantos mil camelos com a sucata e leva isso pra vender pro Oriente, né, então tem essa história também, que de novo, né, vai saber se é verdade ou não, essas histórias aparecem em uma ou outra crônica posterior, não dá pra bater o martelo, mas são histórias interessantes, então várias dessas construções foram reaproveitadas, né, e aí o mausoléu também acabou sendo incorporado a um castelo templário ou hospitalário, e durou bastante tempo também, né, porque falam desse castelo ali depois do ano mil ainda, então pontos pra ele. Agora, a gente vai pra última aqui e o S e o A não tem nada, né, então eu vou ter que pelo menos subir alguém pro A, quem que eu subo aqui, né, eu subo subjetivamente o Colosso pro A, porque eu gosto muito dele, ou subo o Templo de Ártemis em homenagem ao Antípatro de Sidon, que falou que era o mais maravilhoso de todos, né, não vou, vou na amiga mesmo, vou na minha mesmo, acho que o Antípatro de Sidon tava maluco, porque não tem como, né, as pirâmides do Egito, né, a pirâmide de Keops particularmente, não tem como não não tá aqui no S, que é a maravilha do mundo mais antiga disparado de todas elas, qual que seria a outra, né, bom, o Templo de Ártemis, se a gente for considerar o primeiro santuário de Ártemis que nem tinha o templo, porque esse que é o terceiro templo, né, então nem dá pra considerar, mas vamos pegar o terceiro templo de Ártemis, seria ali de, por volta de 300 a.C., a estátua de Zeus em Olímpia talvez 500 a.C., o Colosse de Rhodes também tá na casa dos 300, aqui o Farol também na casa dos 300, né, esses dois é 300 ou 200, o Jardim Suspenso, se ele existiu, ele seria do templo de Nabucodonosor, que dá mais ou menos ali século VI a.C., então mesmo assim, né, as pirâmides são de 2600, essa pirâmide, né, pelo menos, a pirâmide de Kelps, é de por volta de 2600 a.C., isso é mais de 2000 anos mais antiga do que a Maravilha do Mundo mais antiga, que talvez nem tenha existido, que é o Jardim Suspenso, e é a única que persiste até hoje, né, a única que tá viva até hoje, ainda que ela esteja nesse estado aqui, né, de, na pedra nua, por assim dizer, porque ela tinha, anteriormente, um revestimento de calcário reflexivo, que tornava essa pirâmide ainda mais impressionante, certamente, né, porque você batia o olho, nos tempos de Antípatra, provavelmente, a pirâmide já não era assim mais, né, mas ela tinha esse revestimento de calcário reflexivo, que tornava ela absolutamente brilhante à luz do dia, e tinha também um, um chapéuzinho, por assim dizer, né, um revestimento ali, bem no, no topo dela, de, elétron, que era uma liga metálica de ouro e prata, que valia mais do que o ouro puro, por causa de propriedades específicas dela, pra, pra construções como essa, né, então ele tinha esse revestimento, esse acabamento que a gente não tem mais, mas assim, de qualquer forma, ela tá praticamente intacta, né, se for comparar com as outras que não sobrou praticamente nada, né, o Jardim Suspenso a gente não tem nada, porque talvez nem tenha existido nada. O Farol de Alexandria, a gente tem, acho que ainda existe, a fundação dele ainda existe, pode ser verificada arqueologicamente, o Mausoleu de Alicarnassio tem partes dele em museus por aí, acho que no Museu Britânico, mas certamente tem partes dele que eu já vi, que são essas partes que foram recolhidas ou nas ruínas dele ou no castelo lá, templário barro hospitalário. O Templo de Ártemis, eu acho que não sobrou muita coisa, né, são vestígios arqueológicos muito fragmentados. A Estátua de Zeus em Olímpia também, essa aqui eu acho que não sobrou nada mesmo, zero, zero. E o Colosso de Rhodes também, acredito que não tenha sobrado nada, zero. Então, assim, a pirâmide em termos de durabilidade, em termos de... O formato ajuda também, né, porque é um negócio gigantesco e no formato mais estável possível arquitetonicamente, então isso ajuda. Mas mesmo assim, né, para os caras terem colocado isso de pé, né, até hoje é um mistério muito grande. Exatamente as técnicas que foram utilizadas despertam um fascínio absurdo ainda hoje, tanto é que existem as teorias mais malucas também que falam sobre ela. Na antiguidade também já existiam teorias meio assim, não muito corretas sobre as pirâmides, mas que são muito interessantes como curiosidade, porque alguns autores antigos achavam que as pirâmides eram, por exemplo, os celeiros construídos por José do Egito, o personagem bíblico que fez lá o plano de acumular cereal num tempo de abundância, no tempo das vacas gordas, para sobreviver ao tempo das vacas magras. Então tem essa história bíblica que era muito famosa e num mundo inspirado pelo imaginário bíblico, muitas pessoas atribuíam, acreditavam que as pirâmides do Egito eram os celeiros de José. Tem também histórias de que demônios construíram as pirâmides, de que gigantes construíram as pirâmides. Hoje em dia tem os ETs construíram as pirâmides, mas provavelmente foram os egípcios mesmo que construíram as pirâmides, originalmente como monumentos fúnebres, todas elas das menorezinhas às maiores, como a pirâmide de Kelps, que era a sepultura de Kelps, inclusive sarcófagos foram encontrados dentro das pirâmides. Tem todo um complexo que arqueologicamente ainda se pode observar de um complexo funerário também que cerca ali várias pirâmides, inclusive a pirâmide de Kelps. Então é uma super tumba, uma tumba realmente para a imortalização do faraó e funcionou. Nós estamos falando aqui de Kelps hoje, apesar do nome grego, então os gregos também ganharam os pontinhos nesse jogo histórico. É Kufo, talvez, acho que o Kelps é o Kufo, eu confundo com o Kéfren, mas acho que é o Kelps que é o Kufo, que seria o nome mais próximo do nome egípcio dele. Mas enfim, é um rei que realmente o cara foi imortalizado porque até hoje o pessoal vai lá ver essas pirâmides e fica viajando em cima dessas pirâmides. Inclusive os ETs ficam viajando em cima dessas pirâmides, estou brincando, eu não acredito na hipótese dos ETs, não, eu sou time, os egípcios construíram mesmo. Beleza? Mas é isso, nem sei quanto tempo que foi de vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, aproveitado alguma coisa, tirado alguma coisa interessante dessa conversa fiada toda aqui sobre as maravilhas do mundo. Se vocês acharam esse formato interessante também, comentem aí que a gente faz alguma coisa parecida, sugiram também coisas diferentes que podem ser feitas aqui no canal para além daqueles vídeos mais densos, mais mini documentários, quem sabe a gente não comece a fazer outras coisas também diferentes por aqui. Beleza? Mas é isso, muito obrigado como sempre por assistir e até o próximo. Falou!